O crime aconteceu durante a madrugada desta terça-feira na rua Curió, no bairro Ronaldo Aragão, Zona Leste de Porto Velho. A vítima foi identificada como Guilherme Nunes de Carvalho, de 31 anos. De acordo com informações apuradas, Guilherme estava transitando em uma bicicleta pela rua Curió, quando de repente foi abordado por duas pessoas que estavam em uma motocicleta. A pessoa que estava na garupa sacou uma arma e atirou várias vezes contra Guilherme. Ferido, ele caiu da bicicleta. Após a ação criminosa, as duas pessoas fugiram do local. Alguns populares que estavam próximos ali da localidade escutaram o barulho dos tiros e foram averiguar para saber o que havia acontecido. Foi quando se depararam com a vítima caída no meio da rua. Eles se aproximaram e viram que o rapaz estava desacordado. E muito ferido. E imediatamente acionaram uma equipe médica e também ligaram para a polícia militar. Passados alguns minutos, a polícia chegou até o local, onde buscou mais informações de alguns populares. E logo em seguida também fez umas diligências ali pela região, mas não conseguiu encontrar nenhum suspeito. Guilherme foi atendido por uma equipe do SAMU, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu. De acordo com informações da polícia, Guilherme já possui várias passagens pelo sistema criminal. Por isso, acredita-se que a motivação do crime tenha sido por acerto de contas. Mas a polícia civil está seguindo aí na investigação para saber se realmente foi esse o motivo. E também para tentar encontrar aí esses suspeitos de terem cometido mais esse homicídio aqui em Porto Velho. Com a imagem de Eduardo Lima, Eliane Alves para o Rondônia. UGENTE!